A palavra é verdade, onde fala mais gentil e a que dizem pra lá no mar É pra um quadro de alvar, dentro da palavra amor Que é onde fala mais falha e aonde dizem pra lá no amor É pra um quadro cresceu, na forma de encarar o amor É pra um quadro de alvar, dentro da palavra de amor É pra um quadro de alvar, dentro da palavra de amor É pra um quadro de alvar, dentro da palavra de amor É pra um quadro de alvar, dentro da palavra de amor É pra um quadro escondido na palavra de amor Oh, não falo mais sentimentos, eu falo mais Trago um falo da idade dentro da palavra amor Que é uma falo mais falo e antes eu falo agora Não falo que desceu na palma da minha mão Oh, não falo é que viveu e antes eu falo mais Eu trago um falo que desceu na palma da minha mão Oh, não falo é que viveu e antes eu falo que desceu Eu trago um falo que desceu na palma da minha mão Oh, não falo é que viveu e antes eu falo que desceu na palma da minha mão Oh, não falo é que viveu e antes eu falo que desceu na palma da minha mão Eu trago um falo que desceu na palma da minha mão Eu trago um falo que desceu na palma da minha mão Eu trago um falo que desceu na palma da minha mão